Marcela M. Seguan, de 32 anos, e a namorada, a cantora Luisa, 29, foram viajar para Dubai hoje, 10, na primeira viagem internacional da sertaneja. Porém, um contratempo no caminho causou uma confusão. A cantora foi barrada por levar o cigarro eletrónico. Eu fui barrada, porque trouxe o eletrónico para cá e tem a essência dele que estava dentro da mochila. Aí eles me pararam por isso. Barrada em Dubai, brincou Luisa. Marcela disse em todo o percurso da viagem as duas dormiram muito e descansaram. Chegámos. Fala sério, cama de hotel é a melhor coisa do mundo. Foram 14 horas de voo. Eu não falei para onde a gente já vinha, mas é Dubai, nosso primeiro trecho de viagem. Dormimos muito no voo, mas agora vamos curtir um pouco o hotel, disse Marcela. A ex-BBB também contou que essa é a primeira viagem internacional da Luisa, que questionou se a namorada está gostando. Chiquérrimo, né, Dubai. Estou gostando, mas até agora vi pouca coisa, afirmou.